Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Brincar um pouquinho aqui no GTA, né? Pra ficar bonito, né? Lembrando que isso aqui não é GTA 5, então vocês não vão encontrar aqui uma disputa muito balanceada contra mim, porque é que a mira é manual, velho, entendeu? Mira manual, entendeu? Não tem RPG aqui pra vocês se proteger, não tem enrolamento hack pra vocês se esquivarem dos meus tiros que eu vou aplicar na testa de vocês se vocês virem aqui. Lembrando que isso aqui é zona de guerra, galera. Aqui vocês não são bem-vindos aqui no meu território, entendeu? Então se vocês quiserem jogar contra, deixe aí na descrição aqui quem quer participar e jogar contra comigo. Pode vir que eu tô blindado, vazio. Tô blindado e preparado. Primeiro eu vou pegar um pouco de munição aqui. Na verdade eu comecei a jogar agora, entendeu? Já entrei já, treinozinho de leve, tá 0x0 ali, não importa. Essa Ferrarizinha aqui de leve, passou pelo sinal, sinal verde eu posso seguir, né? Então, sinal verde pra mim matar, eu vou atrás. Camilho exclusivo aí do alto, ó, que coisa linda. Então, cadê o cara? Cadê o cara? Sinal vermelho, ah, vou avançar. Foi. Já era. Cadê o meu... O meu alvo, vamos dizer assim. Galera, não tenho nada contra o cara, simplesmente eu vou... Vou ganhar ele apenas por prazer mesmo, só pra dizer que eu ganhei, entendeu? Vou humilhar. Se ele der mole, eu vou humilhar, galera. Leva mal não que GTA não é Minecraft, entendeu? Então, ó lá, já tá ali no meio da rua dando mole pra mim. Então... Ô, 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 ô. Ó, sem pressa. Eu não tenho pressa de matar não, galera. Tranquilidade. Ó lá, tá correndo de mim. Tá com a granada na mão. O que será que ele tá arrumando com essa granada, hein? Fala pra mim. O que você tá arrumando com essa granada, hein? Ah, atacar debaixo do meu carro. O negócio é nessa cara, mano. Ó, ele é falando de se matar, hein? Tá atacando a granada, ó. Ah, sempre tem... Cara, os noobs sempre arrumam um jeito de apelar, né? A verdade é essa, né? Entendeu? Ah, Mike, você tá dentro do carro atirando. Ué, velho. Tô dentro do carro atirando porque eu sou profissional, pô. Posso dirigir, atirar, tomar café, mexer no WhatsApp ao mesmo tempo. Ué. E a mira é manual, né, velho? Cadê o carro? Nossa, perdi sangue. Cadê o carro? Ah, subiu no murinho. Ele tá fugindo de mim. Ah, ainda sabe. MDSM na área, né? pra fazer o quê? Eu vou ficar pra trocar. Isso é louco, mano. Olha lá. Opa, vai atacar, homem. Vai atacar o carrinho. Vai que é dele Não vou deixar meu carro ali Vou ficar pé, tá maluco Vou ficar pé, né Pegar meu carrinho aqui, bonitinho Tranquilão Vai fugir, vai, foge Vai, foge, foge Não vai fugir não Bala Bala na cabine Nossa, o último tiro foi só pra Só pra resguardar O corpinho dele, entendeu Cadê O candanguinho, cadê Arrachou Arrachou, devagarzinho, sem pressa Cadê ele, cadê ele Ah, subiu o bequinho Ah, subiu as escadas, viu Tá, tá começando a fugir, né Lembrando que isso aqui é só um treino Se você achar que Pegou o carro Pegou o carro, né Pegou o carrinho Por isso que eu uso o carro esportivo Justamente pra ficar aqui Sem pressa Sem pressa, tranquilão Vai levar, velho Vai levar Cadê a bomba explosiva Você que foi lá no carro Não tem, velho Aqui Aqui é teco, a teco Sem pressa, entendeu Lembrando que isso aqui É mira Manual Nossa, quase que eu pedi o carro Cadê aqui Acho Tchau Tchau Sem pressa Sem pressa Foge, foge Foge Foge, filho Ô Tá fugindo Foge Tá maluco Correr Quando a noite cai Cara Ou você acende a vela Ou você fecha o olho Entendeu Então se eu falei pra correr Você corre Senão a escuridão te pega Entendeu Olha lá Fugindo Que não poderiam Ó Pulou Eu vi pulando Eu vi pulando Né, galera Eu vi Olha lá Tá fugindo Olha lá Sabe por que tá fugindo, galera Porque jogou anteriormente comigo Viu que não dá E agora Olha lá Vou pegar, vou pegar Vai, vai, vai Que eu vou pegar Vai que eu vou pegar Corre que eu vou pegar Não, nada de carro Nada de carro Nada de carro A pé A pé Coelho não pega carro Então você Dá um pardinho de leve Ó Toma Me voar Ó Me xingou Ah, me xingou Cadê a educação Ah, você tá escapando Você tá escapando De mim Não pode escapar De má Que não pode Olha lá Vai querer pegar um carro Não Ah, você quer pegar um carro Volta aqui Volta aqui Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ó Pulou, mano Pulou, mano Você vê a ousadia dela, né Pulou, né Vou pegar agora Vai Vai Foge Foge Galera Quem quiser bater contra Com um GTA V Ou 4 Pode vir Que eu tô preparado, mano Tô maluco Eu treino na mira manual, mano Cadê? Sai, sai, sai Sai do beco aí Sai Sai do beco, meu filho Sai do beco Ah, vou embora Opa Tá nadando Tá nadando Vai levar de sniper, velho Ó Ah, maluco Tchau Tchau Pum Nas pernas Toma Pegou na cabeça Pegou na cabeça Subiu Ô Ô Ô Ô Ô Seu louco Seu louco Parar na minha frente Eu com um AK 47 na mão, mano Ah, meu Você tá de sacanagem, né Você só pode estar de zoação comigo, né Tá de palhaçada Eu Treino pra ser ruim, não, cara Treino pra ser galáctico, mano Então foge, mano Foge, filho Foge Vou parar de dar chance Vou parar Vai, foge Pelo amor de Deus Poupe-me Pelo amor de Deus Vou marcar aí onde morreu Opa Vou bater bonitinho Cadê, cadê, cadê Cadê o meu coelhinho Ah, é a coelha Cadê minha coelhinha Coelhinha da Playboy Corre, corre, linda Corre, boneca Fora do papai Isso, bonito Que bonito Achou Eu vou achar você Ah, encontrei Ó, ó Nas pernas Opa Bateu naquele lugar Que eu não posso falar onde é Bateu Eu vi Oh, não se esconde Não se esconda De mim Porque eu vou te pegar Se você der mole Vou te humilhar Não se esconda De mim Não se esconda Não se esconda De mim Último cara Que quis jogar Comigo Eu tive que humilhar Não se esconda Não consegue Me acertar Maior tranquilidade Vou te matar Brincando E sorrindo Acho que vou virar Cantor, galera O que vocês acham Olha que eu canto bem Canta Canta igual um pato rouco Aí, eu matei Mas eu mato bem Não mato Passo com o carro Em cima do corpo Ele vê lá na câmera O que eu atropelei Ele Matei e atropelei Não vai sair Não Não vai sair Tá tão divertido Aqui Nós dois Correto Correto Tá divertido Divertido, né Isso aí Vamos brincar Ó, apareceu Ó Pegar um pouco de arma Aqui, né Pra ficar Blindão Entendeu Com blindão, mano Galera O que é bater contra Comigo é aqui, ó Aqui que vocês vão Mostrar o talento Entendeu É aqui que eu brinco, mano Entendeu Ah, Mike Tem realmente o hacker Não tem enrolamento, velho Se tem, eu nem sei Inclusive enrolamento Nesse jogo aqui Batendo contra com ninguém Entendeu Entendeu Se eu não quero Ó Quer sair da partida Ah, não vai Não vai Não sai da partida É tão divertido Nós dois aqui Nós temos Toda a cidade Para nós dois Olha que romântico Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Uma cidade Tão grande Ah, hoje eu tô Poeta Hoje eu tô Matador e poeta Maluco Aqui, ó Ó, que coisa linda Ó De Ferrari, mané Lamborghini, mané Cadê? Ah, vai devagarzinho Sem pressa, ó Sem pressa, ó Sem pressa Tranquilão Perseguindo o alvo Tá vendo É isso que eu faço Com meus alvos, galera Eu persigo Entendeu Entendeu Eu fico perseguindo Assim, ó Devagarzinho, ó Só no talento Falando baixinho No ouvido dela De repente se apaixona, né Corre, corre Princesa Corre Isso Corre Hora de morrer Hora de morrer Aí Ah Quer subir aonde? Tchau Tchau, 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 tchau Ó Como é que eu sou romântico, ó Olha como eu sou romântico, ó Como eu sou um cara romântico Não vai sair do jogo, não Não sai do jogo Não vai sair, galera Entrou aqui comigo Tem que ficar, mané Tem que aguentar o caldo, né, mano Vamos que vamos, mano Pegar Pegar Tranquilão Ó Ó Ó Ih, ih Tentou se esconder atrás da árvore O que é isso que você tá fazendo aí? Tá chamando algum santinho? Entendeu? Cadê? Ah Ele tá querendo Tá querendo mexer no celular, mano Não Vai mexer no celular, não Sai de trás desse cheiro Sai de trás da lixeira Vai, tchau É, eu já tô ficando já Chateado Que eu tô sentindo que ele tá querendo sair Sair da partida, né Que abandonar o posto Pode abandonar Pode abandonar Ó Ó Devagarzinho Quebrando as pernas, ó Ó Ó Correu Não pode correr Ai, fiquei preso, mano Que chato Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó Ó Ó Ó Onde você vai? 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 Toma, carona Toma, carona 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 Quer não? Caroninha Vai Corre Ó Vem se esconder, não Vem se esconder, não Ah, tô fazendo de bobo, né Tô fazendo de bobo, né Não tem pressa, não Ele quer arrumar um lugar pra sair do jogo Mas não, velho Não entra no comigo pra querer sair, mano Fica feio Vai, 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 vai Vou dar chance pra você correr, vai Ui Doeu, hein Doeu, doeu Agora não dói, não dói Chorei, chorei Agora não choram mais É essa música aí Quem lembra dessa música aí? Nem eu lembro que música é essa Vem na cabeça eu falhei Aqui, aqui, aqui Oi Oi, amiguinho Toma 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 um banho Toma um banho de bala Ó Morreu, ó Tá lá Tá morto Mortinho da Silva De novo Te pego Fugindo De um jeitinho diferente De quem quer morrer Só jogar comigo Só no copô Ui Viu, tirou o selfie Viu, ela com a mãozinha na cara Tirou o selfie Vamos que vamos então Agora Aí, aí, aí Peguei, peguei, peguei Cadê, 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 cadê Ai Pô Tá com mania de meter couve Olha lá Tá vendo Ele não perde O que a gente tá fazendo aí, cara Tá parecendo uma arara Vai querer subir ali Paradinha Facilita, cara Pô Galera, quer jogar GTA 4 Tá achando que é igual 5 Apertou, mirou Não, galera Isso aqui é manual, galera Ó Toma aí da minha ousadinha Ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Ô Fugindo Fugiu, viu Fugiu Ô, vai sair do jogo já Ah, tá tão divertido Nossa Pulou tudo Ah, você pulou Tá ousando Foge Vai, 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 vai Pulou lá embaixo, mano Caraca Fugiu 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 Foge muito, mano Se eu não ficar de carro Ai, vai querer sair do jogo Vou pegar rápido Caraca, vai querer sair Entrou no beco pra sair do jogo Ah, não Não, não, não Não pode ficar nem Achou Princesa Princesa Fala pra mim Diga o que você quer morrer pra mim Cadê, 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 cadê Achou 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, devagarzinho Vai, devagarzinho Só no castigo, ó Só nas pernas Toma Passei por cima com o carro ainda Vocês me acham mal, galera Vocês acham? Não Não Isso aqui É virtual, galera Isso aqui pode Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ó Ah, imagina o susto do cara Carro caindo quase na cabeça dele Vai lá, lá, lá Não, 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 não Não, 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 não Corre, corre Ó, ó Ah Que se tirou a beleza do drift Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, corre Corre Corre, vim Ui Ui Vai, vai, corre 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 Escapa Tenta Escapa Tenta Tenta Completamente passivo, né, galera Tá acostumado a jogar o 5 Vem aqui no 4 Se atrapalha todo, mano Ah lá, quer sair do jogo, ó Ela quer arrumar um instantinho E sair do jogo Ih Ah, não, né Não, 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 não Sai, não Sai, não Ó Tchau Caraca, tá Isso aqui é só treino, galera Isso aqui não Tá nem valendo, mano Treino é treino, jogo é jogo, galera Ó, ó, ó Eu agi, ó Ó, ó, ó Ó lá, mirando pro nada Ó lá Jogador de GTA V isso aqui, cara Tá mirando lá pra parede Eu tô aqui, tá mirando pra lá, mano Tá procurando o botão de mira automática Aqui tem mira automática não, filho Aqui você Aí, no controle do PS3 Tem um Tem um analógico Chamado analógico direito É um que fica do lado direito aí, ó Esse aí Quase você não usa Entendeu? Só usa pra usar RPG É esse aí Entendeu? Esse que você tem Pra dar uma dá, mano Agora, o sapatinho agora Ó Estilo 007 Ó a chegada Vamos pegar agora Ó, pegou o carrinho, mano Será que você sabe o que dirigir? Vai, foge Deixar correr de carro Vai Ó lá Fazendo um monte de merda Bateu no carro preto Nossa Muito noob, velho Pelo amor de Deus Ó lá Entrou no muro lá, ó Se o jogo fosse mais realista Tinha entrar dentro da casa lá, ó Ó lá Tá tentando ir pra frente, mano Pô, vou castigar logo Vou castigar, mano Depois de uma merda dessa Tem que ser punida, né, mano Não tem multa Então leva bala Então Aí, agora sim Apareceu com o cantinho Ó Quer pegar o carro? Vai, vai Pega o carro Pega o carro Vou deixar você pegar o carro Vai Ficou na dúvida Ficou na... Completamente noob, velho Vai, pega o carro Isso Vai embora Foge Deixa eu só fugir Vai Pra frente, animal Pelo amor de Deus Tá trocando tiro comigo pelo carro, mano Ah, tá com ousadia, não tá não Tá com muita ousadia Muito Nem sabe dirigir Que ia trocar ali dentro do carro Olha lá Nossa Derrubou o poste Pelo amor de Deus, mano Vai, 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 vai Pode Nossa Bateu no mesmo carro Foi, bateu Voltou, bateu no mesmo carro Nossa É muito noob, velho Pelo amor de Deus Tá jogando com o pé, mano Vai Vai, filho Foge Sal do jogo Foi malandro Valeu, pessoal Se inscreve no canal E acompanha Larga o like Muito obrigado por ter assistido Tamo junto e misturado Falou